Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula interessante no nosso canal Bolsa Fácil. E no encontro de hoje eu quero te explicar como que você faz para calcular o lote de uma ação. Ou seja, como que você faz para achar o valor que você quer investir em determinada ação, em termos ali percentuais em relação ao seu saldo. Uma vez achado esse valor, como que você vai chegar na quantidade de ações necessárias que você deve comprar na Bolsa, para que você faça a alocação adequada do tamanho daquele investimento na sua carteira. A primeira conta que a gente precisa aprender a fazer é a gente calcular o percentual. A gente saber qual parte ali, a quantidade de termos percentuais que a gente deseja investir em determinada ação. Para exemplo, eu trouxe aqui uma conta com saldo de 40 mil, pode ser 40 mil dólares, 40 mil reais, euros, libras, enfim. Tanto faz a moeda que seja essa conta, porque essa conta do lote serve nos investimentos de forma geral. Então, partindo aqui do nosso exemplo, que você tem um saldo de 40 mil para você investir em ações, você quer alocar 2% em determinado papel, porque você identificou lá pela sua análise que é uma oportunidade de investimento em determinada ação. Então, você quer investir 2% desses seus 40 mil nessa ação. Como que a gente faz essa conta para a gente achar qual seria o valor financeiro desses 2%? Basta a gente pegar o saldo total e multiplicar por 0,2. Aqui é muito importante você entender essa casa decimal, essa casa dos centésimos. Então, quando a gente multiplica por 0,02, a primeira casa depois da vírgula é a casa decimal, ou seja, uma parte de 10 e a segunda casa depois da vírgula são os nossos centésimos, ou seja, cada pedaço aqui da segunda casa é como se fosse uma parte de 100, por isso que a gente consegue entender que é o percentual. No caso aqui, como a gente colocou o 2 na segunda casa, na casa dos centésimos, Então, a gente vai conseguir achar os 2% desses 40 mil e vai dar o valor de 800, tá certo? Vamos fazer aqui as contas só para ficar registrado esse processo, esse aprendizado. Então, a gente pega aqui o saldo, 40 mil, vai multiplicar 40 mil, isso, 40 mil, vamos multiplicar por 0,02, tá? O 2% aqui na casa dos centésimos para que a gente consiga achar o nosso valor. Então, olha lá que interessante. A gente investindo 800 dessa nossa conta aqui de 40 mil, a gente vai conseguir chegar no percentual de alocação de 2%. Vamos fazer algumas outras contas aqui para ficar mais fácil. Vamos imaginar que você queira 1%. Quanto seria 1% desses 40 mil? Então, 40 mil vezes 0,01 na casa dos centésimos, que a gente vai chegar no valor de 400. Vamos imaginar que você queira 40 mil vezes 0,05 para você investir 5% do seu capital naquela determinada ação. Então, a gente vai chegar no valor de 2 mil e assim por diante. É importante você entender a sequência, você entender a mecânica dessa conta, porque aí você vai conseguir achar, você vai conseguir trabalhar com qualquer valor, com qualquer percentual, mesmo que sejam números aí quebrados, tá certo? Uma vez que a gente achou o percentual que a gente quer investir naquela companhia, Então, a gente quer investir 2% do nosso saldo de 40, que é um valor de 800. Aí, a gente vai chegar na conta do lote. Para a gente fazer essa conta do lote, é importante que você saiba qual é o preço da ação de momento. Nesse exemplo aqui, eu considerei 32,50 o preço da ação. E para a gente chegar no cálculo do lote, a gente vai pegar o valor financeiro que você quer investir naquela companhia, dividir pelo preço do papel, e aí a gente chega no lote, na quantidade de 24 ações. Para esse caso aqui, para esse exemplo, de você querer investir 800 em uma ação que custa 32,50, então você deveria comprar 24 ações e é possível você operar pequenas quantidades na bolsa de valores através do mercado fracionado, tá certo? Você vai, mesmo com pouco dinheiro, tem muita gente que pensa assim, né? Ah, eu tenho pouco dinheiro ou eu consigo economizar pouco por mês, então eu nem vou investir na bolsa porque é pouco dinheiro, eu não conseguiria. Não, não tem problema. Se você quiser comprar uma ação, por exemplo, Nesse caso aqui de 32,50, seria investimento de 32,50, mesmo com pouco dinheiro, hoje a bolsa de valores está bem acessível, tanto aqui no Brasil como lá fora, mesmo com pouco dinheiro você consegue fazer essas operações, tá certo? Vamos dar mais alguns exemplos de conta aqui. Vamos imaginar que você quisesse investir 400 em uma ação que custa 32,50. Olha lá, então o seu lote seria de 12 ações, seria 12,3, então esse quebrado aqui você pode sempre arredondar para baixo para ser mais conservador, então para você investir aí 400 em uma ação a 32,50 seria 12 ações, e vamos imaginar que você quisesse investir 4.000. 10% aí no papel dividido por 32,50, você chegaria no lote de 123 ações. A gente vê que essa conta, ela não é difícil de fazer, é uma conta bem simples, bem prática, mas quando você está começando na bolsa de valores, você pode se confundir, pode ficar um pouco difícil, mas você calculando algumas vezes aí, a ficha já vai cair, você já vai assimilar essa conta, e vai ficar bem fácil de você poder operar. Trouxe até um exemplo aqui exagerado, uma brincadeira, imagina que você vai no supermercado, e aí está na sua lista que você deve comprar 5 litros de leite, o preço do litro de leite está em R$ 5,49, então essa conta aqui todo mundo sabe fazer, você comprando 5 unidades do leite a R$ 5,49, vai ser o valor ali de R$ 27,45 da sua compra do mercado. É a mesma ideia, tá? É a mesma ideia, tanto é que a gente chama a bolsa de valores de mercado também, a ideia é essa, o mercado é um ponto de encontro entre compradores e vendedores, e quando você vai na bolsa, você pode fazer a sua compra de ações no mercado de acordo com o que você quer. Aqui no caso, você, por exemplo, nesse exemplo aqui, nessa brincadeira, você pode escolher o leite que você quer comprar, buscando o melhor custo-benefício, o melhor risco-retorno, aquela marca ali que você gosta pelo melhor preço, ou uma marca semelhante por um preço mais barato, e a mesma ideia de raciocínio que a gente faz na bolsa quando a gente vai comprar uma ação. A gente tem ali uma infinidade de papéis listados, você tem o seu poder de escolha, para você escolher qual ação você quer investir, se você quer investir, você pode comparar as companhias ali dos setores, e você também pode escolher o quanto, o quanto que você quer comprar de cada papel, por isso que a bolsa de valores acaba sendo um mecanismo prático, rápido, eficiente, conecta compradores e vendedores para que você possa fazer um melhor negócio. Está certo? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti